Ah, você quer investir com 10 reais, sim, 10 reais, não é muito dinheiro, não é, não é, 10 reais é o que? Um café. Em São Paulo provavelmente é só o café, ok? Se você tá em Minas, lá em Minas eu costumo comprar 3 pão de queijo, 2 cafés grandes e mais uma bala ainda daquelas de leite por 10 reais, depende muito do lugar onde é que você tá, eu não sei onde é que você tá, mas vamos lá. Hoje até o final do vídeo, nesse vídeo você vai entender como investir 10 reais, é, 10 reais, 10 reais. Mas antes disso eu vou me apresentar, olá, meu nome é Wesley Pena, tenho mais de 6 anos de experiência no mercado financeiro, já atuei nos principais bancões desse país aí, corretora, sim, não parece, eu com essa cara de pango meu, que já apareci, já estive atuando nessas instituições, eu tô tentando justamente te ajudar a investir e a entender mais sobre investimentos e eu vou falar pra você de como começar a investir com 10 reais, como começar a investir com 10 reais, 10 reais. Onde você vai investir 10 reais? Na poupança, na poupança, na poupança, porque poupança não tem investimento mínimo, ha ha, eee! Pra você que tá vendo esse vídeo, o que que eu falo da poupança? Porque a poupança não precisa nem de perfil de investimento, você tá lá na sua conta lá, já tem provavelmente uma poupança vinculada, você vai lá e, pum, bota os seus 10 reais. Mas a questão é, esse vídeo é uma forma de pegadinha pra você entender que 10 reais não vai te deixar rico, não, não vai. Investir 10 reais no mês vai te deixar rico? Não, 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 não. Independente da rentabilidade que eu te dei, 10 reais, eu não sei que dá uma rentabilidade de cartão de crédito pra você, juros de cartão de crédito, aí sim, mas isso não é a seu favor, é mais compra. E esse vídeo também não é pra isso, hoje eu estou meio atrapalhado num vídeo, mas eu prometo que até o final do vídeo eu vou falar sobre como começar a investir 10 reais. Primeiro, busque, eu acho que se você tem só 10 reais pra investir, eu acho que a primeira coisa que você tem que buscar é conhecimento, conhecimento, informação. Então, o canal é justamente pra isso, é um lugar pra trazer informações pra vocês que querem aprender sobre investimentos, que querem entender sobre investimentos. Primeira coisa, busque informação, porque 10 reais não vai te deixar rico, não vai te ajudar em nada com investimentos. Sendo sincero, é um café ali na esquina e você vai ter gastado esses 10 reais. Outra coisa é, aprenda a ganhar mais dinheiro. Porque tem alguns vídeos no canal que falam sobre trabalhos, sobre por quê? Porque 10 reais a mais, se você conseguir um trabalho que consiga te permitir a ter uma rentabilidade, na verdade não é, você consiga sobrar mais dinheiro pra investir, isso vai te ajudar muito mais do que investir só 10 reais todo mês. E outra coisa aí, comece a investir com segurança, comece com uma poupança, comece com uma caixinha de 100% do CDI. Tem um vídeo nosso que fala sobre os quatro principais investimentos ali, pra você que quer começar com pouco risco. Então, comece por esses modelos, comece com questões de segurança e busque conhecimento. Eu recomendo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia e não ganho nada por recomendar esse livro. É o livro que eu aprendi sobre investimentos. Antes de eu começar nessa carreira, há seis anos atrás, foi um livro que eu li que mudou a minha vida. Então, comece, ele custa 26 reais. Ele é três investimentos se eu ando mês, pra você que ia começar com 10 reais, mas eu acho que faz muito sentido esse investimento, tá bom? O vídeo é curto, o vídeo é justamente pra falar sobre a importância de entender que 10 reais não vai te deixar rico, que não vai ser o diferencial da sua vida. Ganhar mais dinheiro, focar em educação, focar em conhecimento, são formas muito melhores. O canal tem justamente muitos vídeos, muito conteúdo aí, pra te ajudar justamente com esses temas. Então, se você vai lá, clica aqui, se inscrever no canal aqui, vai lá ver alguns vídeos que vão te ajudar. Tem diversas formas de investimento. Investimento em renda fixa, renda variável, entender seu perfil de investidor, formas de rentabilidade, formas de como ganhar uma remuneração melhor nos seus investimentos e diversos conteúdos pra te ajudar. Se você quer saber também algum conteúdo prático, eu vou deixar o link na descrição do nosso curso e o e-book aprendendo sobre investimentos, que são materiais que visam trazer de forma simples, prática e descomplicadas temas sobre o mercado financeiro, temas ali que são abordados pelos profissionais de investimento que provavelmente falam com seus clientes. Então, os corretores, assessores, bancários falam com essas informações que são seus clientes, mas acabam que a ideia de como entender sobre esses investimentos não é tão simples. E esse material visa justamente te ajudar com isso, tá bom? Então vai lá, clica aqui. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e manda para todo mundo. Te espero você nas próximas vídeos. Muito obrigado e tchau, tchau.